Aqui que eu estou presente, hoje eu não podia ficar calada, não foi à toa que o senhor me trouxe aqui para comemorar meus 80 anos. Muito obrigado, meu senhor e meu Deus. Foi aqui que eu nasci, vivi uma vida de criança e de juventude, alegre e feliz, gostava de brincar, rezar e estudar. Aqui fiz a primeira comunhão, o Crisma e com 19 anos me casei. Eu fui e sou uma pessoa muito feliz, tive muitos cobrimos, mas não deixei de ser feliz. Tudo passou, porque confiei na misericórdia de Deus, com muita fé, com muita fé. Hoje posso dizer que estou com uma mãe muito feliz. Muito obrigado, meu senhor e meu Deus, por ter, por vós terem me dado uma família linda e maravilhosa. Valeu a pena, adore que eu sofri. Foi muito válido, tudo que passei, foi uma semente que plantei e foi crescendo e hoje vejo alegria e paz nessas sementes. Tive 12 filhos, 5 Deus levou para o mundo deles. Hoje tenho 7 comigo, obrigado, meu Deus, com essa família linda e maravilhosa, que me dá prazer, alegria e carinho. José Carlos, José Carlos, Amaro, João, Paulo, Rosco, Maria Aparecida e Maria José. Muito obrigado por tudo que vocês fazem comigo. Que Deus vos abençoe, meus filhos. Em Deus se encontra a sabedoria, a caridade e as dois homens. Conserve a tua alma na doçura e permanece justo. E estende a mão para os pobres que serão felizes. Amém. Meu genro, meu genro diz, você para mim é meu filho. Minhas noras, vocês também, são minhas filhas. Eu o amo e sei que vocês me amam. Que Deus vos abençoe. Meus netos e netas, bisnetos e bisnetas, eu os amo muito mais. Mas tem 3 pessoas que amam muito mais. Quem é? Jesus, Maria e José. Nossa mãe, Maria Santíssima. A mãe de Jesus, rainha do céu e da terra. A nossa devolvada, ela intercede a Jesus por nós. Intercede a Jesus por nós. Meus irmãos, João e Antônio, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada também, meus sobrinhos e sobrinhos. Muito obrigada também a minhas duas cunhadas, moça e madrelena. Meus primos e primos e primas, obrigada. De Neve e Família, muito obrigada por você ter festo, ter acolhido sua tia, sua família, para comemorar esta festa tão bonita aqui. Onde nasci, estou muito feliz. Sei que vocês também estão felizes. Que Deus vos abençoe. Vos guarde. Amém. Meus amigos e amigas, muito obrigada por ter vindo. Padre Miguel, meu, muito obrigado por ter vindo celebrar a missa dos meus 80 anos de vida. Muito obrigada. Não podia deixar de falar na pessoa que eu amo, é uma pessoa admirada para mim. Padre Alvin, ele não pôde vir, mas aqui está na minha presença. Então, e Padre Pedro, muito obrigado por ter vindo, Padre Pedro, não podia deixar de falar na saudade dos tão amados e queridos que já se foram para junto de Deus. Meu pai, minha mãe, meus filhos, irmãos e irmãs, sobrinhos e sobrinhas, tio e tia, cunhados e cunhadas, esses que me amaram e muitos foram amados. A saudade é grande. Eu nunca me esqueço dessas pessoas queridas. Para terminar, gostaria de fazer um pedido. Não se esqueça de ler a Bíblia. Lá é onde encontramos conforto, aumentamos nossa fé e ganhamos sabedoria. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela nos ensina a amar o próximo, como a si mesmo. Também não se esqueçam de rezar o texto, que é uma grande oração. Se você rezar com fé, você verá o milagre acontecer. Porque você está falando com Jesus e com Maria. E tudo pode ser mudado pela força da oração. Família que reza, teme a Deus. Família que se ama, não será vencida. Porque o amor vem de Deus. O amor é paciente, o amor é compassivo, não guarda rancor, não é invejoso, perdoa, me simula fraqueza um do outro. Família que se ama e que teme a Deus, não temerá nada. De nada terá medo, pois o próprio Deus é a sua esperança. Confia nele e verá a sua glória. Amém. A todos, um grande abraço especial da amiga de sempre, Maria do Ciar de Rio de Janeiro. Amém. Obrigada.